E um homem de 37 anos foi preso pela polícia civil na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele é fisioterapeuta, mas se passava por médico, enganando pacientes que procuravam procedimentos estéticos. O homem é o proprietário do estabelecimento e atendia pacientes há seis anos no local. As investigações começaram depois que uma vítima procurou a polícia, após passar por um procedimento de harmonização íntima. A princípio, acreditamos que seria um caso de erro médico e, ao expedir uma ordem de serviços, os investigadores foram até o local e identificaram que não se tratava de um médico. Em menos de 24 horas, três vítimas denunciaram o fisioterapeuta. Segundo a polícia, o falso médico cobrava entre R$ 7 mil e R$ 8 mil pelo procedimento de harmonização íntima, preço bem abaixo do mercado. Geralmente, isso é cobrado em torno de R$ 20 mil. Mas ele também fazia outras dezenas de procedimentos, cobrando menos que o normal. Fazia prescrições de remédios, ele emitia atestados médicos e, utilizando-se para isso, diversos CRMs de médicos que já faleceram, médicos que estão inativos, médicos de outros estados da federação. A polícia orienta que outras possíveis vítimas do fisioterapeuta procurem a delegacia. As investigações continuam. O que é mais importante hoje, ao procurar uma clínica, é saber se essa clínica realmente é reconhecida no Conselho Regional de Medicina. Também vamos verificar o tipo de procedimento e o valor desse procedimento. Obrigado. Obrigado.